Estou aqui animada pra dar a melhor aula da sua vida! Pra quem ainda não me conhece, eu sou Ana Marta, sou fisioterapeuta dermatofuncional. Sou criadora do curso Top Corpus, tenho mais de 14 mil alunas e trabalho com massagem. Na aula de hoje, você vai aprender o que existe embaixo da pele. Você já tá vendo aqui, não tá? Você já tá, hello, o que será? Ai, vou até dar uma abridinha aqui pra ficar mais fácil. Tá meio tenso esse marido, meu Deus, o que será que tem aqui? O que será que tem aqui? Meu Deus, o que será? Meu Deus, é o músculos! Vamos arrancar o músculo do Gustavo? Vamos juntas? Olha essa fáscia, olha isso, meu Deus, vamos deixar ele bem relaxadinho? Vamos aprender a relaxar os músculos do Gustavo hoje? O que a gente não faz pra ensinar? Você tá aprendendo massagem num curso online, não é verdade? E eu tenho a melhor didática. Prati, vamos tirar, porque aqui eu coloquei pra não melecar o marido, né? Pronto, essa é a visão que você vai ter... Ah, agora você já tá tendo, mas durante essa aula, a gente vai explodir a sua mente, a sua vida. É isso que eu quero fazer com você, mulher. Eu quero te ensinar massagem no curso online. Olhando pro músculo, identificando cadê o ponto de tensão, o que eu preciso fazer com ele pra amenizar a dor. E você vai ver, eu vou te mostrar ao longo dessa aula, inclusive depois eu vou tirar esse macacão. E a gente vai fazer massagem na prática. Marido corre aqui, porque o meu já correu e já tá deitado aqui. Maridos em casa, família, mãe, pai, filho, sobrinho, cunhado, chama a vizinha pra receber essa massagem hoje, porque as suas mãos vão ser poderosas, mesmo que você nunca tenha feito uma massagem antes. Anota aí o nome desse músculo. As minhas alunas estão mandando aí nos comentários. É esse daqui. Preciso, exatamente agora, que você pare tudo e nunca mais esqueça dessa cena. Porque esse músculo, eu vou te mostrar agora onde ele tá, no Gustavo. E o que acontece quando a gente encurta, quando a gente tensiona esse músculo aqui, tá? Vamos lá, eu vou te mostrar agora. É esse músculo aqui. Ele se chama trapézio. É um músculozão que tá preso aqui na cabeça dele. Ele prende como? A partir desse daqui, ó. Desse, dessa regiãozinha que tá grudadinha aqui, ó. Ok? Esses músculos estão aqui, só que agora... Ó, minha mãe vai vir aqui porque a gente escondeu um negócio aqui, né, mami? Aí agora, nesse exato momento, você começou a ter problemas. Ok? Você dormiu mal, fez esporte e ficou fazendo movimento lá do esporte. E tá, tudo bem, tem que fazer mesmo. A nossa musculatura começa a ficar tensa. Tensa, tensa, tensa. Começou a encurtar. A ficar desse tamanhinho aqui. Com problemas que a gente tem. Ou com atividades que a gente faz na nossa vida. Seja, viu, buzinou alguém na rua pra você? Buzinou. Então, seu músculo que tava assim, já tá assim. Ah, o marido gritou? Pelo amor de Deus, hein, marido? Vai gritar... Vai ninguém, mas grita com ninguém aqui. Mas, encurtou. Ficou rígido. Agora, você vai lá no açougue. Ah, eu vou comprar uma carne pra mim hoje, comer lá no almoço. Igual eu fiz aqui. Fui lá no açougue. Pedi pro açougueiro. Sougueiro, por favor, vê um pedaço de bife pra mim, por favor. Ele me deu um bife. Só que tava congelado. Tava bem, bem congeladinho assim. O que é um bife congelado? Tá duro? Tá tenso? Tá rígido? Você pega no bife, ele nem mexe, né? Ele não fica molinho. Você pega no bife, ele faz assim. Não é agora que ele tá... Esse aqui já tá relaxado, né, gente? Já relaxou o músculo. Mas, ele tá tenso. E aí, o que você faz pra você descongelar? Pra você deixar o bife ficar molinho? Você coloca ele na pia, né? Fala assim, vou deixar 10 minutinhos daquele aqui na pia, porque ele já vai ficar mais molinho. Exatamente a mesma coisa que a gente vai fazer com o músculo do Gustavo. Pra gente conseguir abrir e relaxar essa musculatura, a gente vai precisar esquentar esse músculo. Já pega aí que eu já dei um spoiler. Esquentar a musculatura. Pra ele abrir. Mas eu vou explicar daqui a pouquinho na prática. Só que aí, eu, depois que esquentei, eu vou te mostrar na prática, faz parte de um dos passos, né? Eu esquentei, comecei a passar o meu dedo, e você vai aprender como fazer isso daqui a pouquinho. E, ué, achei um ponto de tensão. Porque depois que a gente esquenta o músculo, o ponto de tensão começa a aparecer na nossa frente. E eu comecei a dissolver. Ó, dissolvi. Olha aqui, foi embora. Dissolvidinho o ponto de tensão. A dor do Gustavo foi embora. Agora eu vou fazer um exercício com você, pra você entender o que é esse ponto de dor que a gente tem dentro do nosso músculo. Ó, esse ponto de dorzinho aqui. Ele foi provocado? Não foi à toa, não, gente. O nosso corpo é muito perfeito. Deus é perfeito. É tudo muito arquitetado. É um mecanismo incrivelmente maravilhoso. Por isso a gente tem que entender do corpo humano, pra não colocar nosso paciente em risco. Porque tá tudo correndo super bem no nosso corpo. Até o ponto de dor existe, porque o nosso corpo é perfeito. E você vai entender isso agora. Isso aqui é aula teórica, tá? Aula teórica. Nem comecei a aula prática. Mas a gente vai fazer o seguinte agora da aula teórica. Se você chegou até aqui desse vídeo, você é especial. E eu quero te convidar pro meu curso gratuito de massagem. Se você deseja empreender na massoterapia, ser a massoterapeuta mais desejada da sua região, e conquistar a sua independência financeira com massagem, esse curso gratuito que eu vou te dar vai ser o seu primeiro passo. Você só precisa tocar no primeiro link da descrição aqui, e se inscrever gratuitamente. Vamos juntas? As crianças não podem participar agora. Só adultos. A gente vai fazer o seguinte. Sure. Vamos tampar a nossa respiração. Vamos tampar o nosso nariz. E vamos parar de respirar. Cuidado. Não vai morrer, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu quero todo mundo viver aqui. Então, quando começar a desesperar, aí pode respirar. Mas vamos juntas? Vamos fazer junto? Crianças não façam. Vamos lá? Um, dois, três e... Ai, já comecei a passar mal. Socorro. Socorro, socorro. Oxigênio. Oxigênio. Preciso respirar. Oxigênio, oxigênio. Socorro, socorro. Exatamente assim tá esse músculo aqui, que não respira mais. Esse músculo que tá tenso, ele simplesmente parou de respirar. Olha que doideira. Quando ele tá encurtado, não chega oxigênio nele. Ele não respira. Pra um músculo ficar bem, de boa, ele precisa ser oxigenado. Precisa chegar oxigênio nele. É igualzinho aconteceu com você. Se não chega oxigênio, ele começa a pedir socorro. Socorro, socorro. Socorro, oxigênio. Socorro, preciso de oxigênio. Socorro. E aí o nosso corpo tão perfeito que é, que ele produz dor. A dor é o mecanismo que Deus nos deu. Pra gente correr atrás disso que tá acontecendo de ruim no nosso corpo. E o ponto doloroso é pra gente ir fazer massagem. É o nosso corpo mandando um aviso de vai relaxar mulher, vai relaxar homem, vai na massagem, você tá com dor. Teu músculo tá encurtado, tá precisando de oxigênio. Muitas vezes você vai na farmácia, né? Aí você toma um relaxante muscular, voltou pra cá, pronto, voltou. O que você... Você acha que o teu paciente tá querendo ir na farmácia ou você acha que ele tá querendo ir na massagem? Você acha que ele tá querendo tomar uma droga que provoca mais mal ainda no corpo dele? Ou será que ele tá querendo relaxar corpo e mente? Gastar dinheiro contigo? Deitar na tua maca, na tua cama, seja onde for, uma vez por semana e receber essa massagem? Ele não quer ir na farmácia. Ele quer você. Você hoje que tá me assistindo eram pra estar assim, acesa mulher. Só que eu sei que às vezes você não tá acesa na massoterapia. Isso é na massoterapia. Porque tá achando que precisa ter maca pra começar a trabalhar. E aí você se apaga. Você tá achando que precisa ter espaço pra começar a trabalhar. Um consultório, um spa, uma clínica. E aí você se apaga. Você tá achando que precisa ter milhões de pacientes já na sua porta hoje querendo você. E eles esperando eles virem bater na tua porta. E tem estratégia pra isso. E aí você se apaga. Achando que por você não ter estudo você não pode trabalhar com massagem. E aí a sua chama te apaga. Provavelmente você hoje é essa mulher. E que ao acabar esse curso vai se apagar. Vai voltar pra tua vida igualzinha era antes. Só que eu não quero deixar isso acontecer. Porque depois que você tá apagada, você não consegue ajudar outras pessoas. Você olha não consegue mais se reacender. Tô tentando. Você não tá conseguindo. Você tá indo sozinha. Você desistiu. Eu não quero que você desista. Eu quero ser essa pessoa hoje. Eu quero acender a sua chama a sua luz na massoterapia. Pra você iluminar outras mulheres e homens que precisam das suas mãos e tem dores físicas e emocionais. Eu não quero nunca mais que você acha que não precisa não pode trabalhar com massagem porque não tem maca, não tem espaço ou que não tem estudo. Aqui você também pode. E eu quero te acender todos os dias assim como eu faço com as minhas alunas Top Corps. Sobre massagem relaxante que eu vou te mostrar agora mais manobras pra fazer massagem relaxante e relaxar o corpo e a mente das pessoas, a gente vai aprofundar mais um pouquinho sobre massagem relaxante. Eu ensino a massagem Top Relax que faz parte do método ADIR que é o método que eu criei com base na anatomia e na fisiologia do corpo humano. Trabalhando com massagem há 17 anos tendo 14 mil alunas no Brasil e no mundo inteiro. Eu tenho centenas de alunas que hablam no espanhol. Eu tenho um curso hablando no espanhol. Então vamos juntas que agora vocês vão entender o que eu estou falando. Imagina uma pessoa que está com câncer. Ela tem dor física e ela tem dor emocional. Precisamos das suas mãos. imagina uma mulher que está com muita dor. Seja ela com fibromialgia seja ela com câncer seja ela em cuidados paliativos ou seja a doença dela não tem mais cura e ela está no hospital. Quem já perdeu um parente de câncer sabe do que eu estou falando. E agora vocês vão entender aonde as suas mãos são capazes de chegar. Eu sou eu fui agora não estou mais conseguindo ser professora da universidade em Bimorumbi fisioterapia dermatofuncional na pós-graduação em fisioterapia em oncologia. Você imagina onde as nossas mãos alcançam fazer massagem em mulheres mastectomizadas que estão com dores emocionais as suas mãos atingem essas pessoas. Então agora fecha o seu olho que eu vou te mostrar onde a massagem relaxante é capaz de atingir. Massagem relaxante eu vou te mostrar na prática agora. Quem trabalha com massagem cuida do corpo ou cuida da alma? A alma é tratável? Seria abuso de autoridade? De intromissão? O tocar no corpo te permite essa intimidade eu quero tocar na alma na minha alma e que o corpo não seja somente um meio para expressar técnica conhecimento mas também compreensão cumplicidade e que ao tocar no corpo a alma se acalme acalme-se os medos as dores acalmem-se os sentidos porque a vida é assim. Angela Marx professora em fisioterapia e oncologia que o que o se acalm-se Tchau, tchau. Tchau.